Música Quando a gente ama desse jeito, meio que nada é muito, nada é uma grande dificuldade. Na minha vida, tudo mudou, depois que eu fui mãe. É uma outra vida e é muito melhor, eu posso dizer aqui, do alto dos 5 meses do meu filho. São só 5 meses, mas eu posso dizer que é a melhor coisa do mundo, a melhor experiência que uma mulher pode ter. Quem tem vontade de ser mãe tem que passar por essa experiência. Enfim, se a pessoa tiver condições, se tiver querendo, se tiver num momento legal, estabilidade no casamento. Enfim, filho realmente completa tudo, mudou tudo, mudou meu foco, mudou minhas prioridades, mudaram. Enfim, ele é o centro da minha vida agora e da vida do Lucas e a gente está muito feliz. Música 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 Música